O Sistema Radar Módulo Obras Paralisadas do Tribunal de Contas de Mato Grosso está disponível para acesso no site do órgão de controle. A ferramenta oferece um diagnóstico das construções paradas nos 141 municípios do Estado. Atualmente são cerca de 2.300 obras. O módulo está estruturado em nove abas no total, com informações detalhadas de cada empreendimento que não foi concluído pelas administrações públicas. Qualquer cidadão pode ter acesso a essas informações e acompanhar o desempenho da execução desses projetos investidos com dinheiro público. O Radar Obras Paralisadas democratiza as informações de forma dinâmica, ágil, precisa e transparente.